E aí, belezinha? Hoje vamos falar sobre um tipo de poder que causou muita confusão na terceira edição e que até alguns mestres baniram. Muitos não conheciam, por isso o temiam. Outros conheciam muito bem e por isso tinham um motivo para temer. O poder psionico. Antes de explicar como ele funciona na terceira edição, vamos falar sobre o que é o poder psionico. Imagine que sua mente é um lugar infinito, com possibilidades infinitas. E tudo aquilo que você pensar tem como se tornar real. Basta você saber como. Todas as possibilidades metafóricas que a sua mente consegue criar são projetadas em um plano próprio. E talvez exista uma forma de trazer essas imagens para o plano material primário. Basta saber como. Psionicos são aqueles que estudaram ou herdaram os poderes para buscar na mente ferramentas para resolver seus problemas. A ideia é que a nossa mente é infinita em possibilidades. E o psionico é aquele que sabe como procurar respostas nessa infinitude. Quando ele encontra uma resposta para uma pergunta ou situação, ele manifesta o poder. Manifestar um poder psionico seria o mesmo que conjurar uma magia arcana. Mas para manifestar um poder psionico, você precisa de um ponto de poder. Chamamos isso em inglês de powerpoint e vamos chamar aqui de ponto de poder. Um psionico gasta um ponto de poder e manifesta uma habilidade psionica. Depois, ele pode manifestar essa habilidade de novo enquanto estiver gastando pontos de poder. Bola de fogo! Ah, essa foi minha última fireball do dia! Bola de fogo psionica. Bola de fogo psionica. Bola de fogo psionica. Mas quantos pontos de poder eu vou ter? Bom, talvez a sua raça seja naturalmente psionica e te dê um ponto de poder. Sua classe psionica sempre vai te dar pontos de poder. E talvez seu modificador de habilidade, sabedoria, carisma ou inteligência, dependendo da classe, também te dê. Para calcular os seus pontos de poder de acordo com o valor na habilidade, pegue o modificador da sua habilidade, que digamos seja um 3. Multiplique pelo seu nível na classe psionica, que digamos seja um 4. E depois divida tudo por 2. Esse cara teria 6 pontos a mais. Bola de fogo psionica. Bo... Bola de fogo psionica. Você vai ter uma reserva de pontos, que são restaurados quando você dorme. Utilize essa reserva para utilizar poderes. Agora que você tem essa reserva, você pode manifestar seus poderes, certo? Certo! Mas vamos com calma. Manifestar poderes psionicos é algo que deve ser feito por etapas, assim como nas magias arcanas ou divinas. Selecione o poder psionico. Destruir a mente. E gaste os pontos de poder. 22 pontos e meio. A menos. Se você quiser usar o mesmo poder depois, ok, mas vai gastar os pontos de novo, certo? Agora, é ver se existe alguma distração enquanto você manifesta o poder. Ele tem um tempo de manifestação de um round inteiro? Então se você tomar um ataque nesse meio tempo, tem que passar num teste de concentração. Se tudo ocorrer tranquilo, o poder se manifestou. E aí? Mas pera. Isso é muito similar à magia arcana. Existe alguma interação entre magias arcanas e poderes psionicos? Bom, isso vai depender do mestre. Ele pode usar duas regras. Transparência psionica arcana ou psionicos são diferentes. Se optar pela regra de transparência, todo efeito de magia, item mágico ou habilidade mágica irá interagir com os psionicos e vice-versa. Isso significa que efeitos podem estacar ou não, dependendo do tipo de bônus. Mage Armor, que é uma magia arcana, não vai estacar com o Inertial Armor, que é um poder psionico, pois ambos dão bônus de Armor para CA. Mas Foresight, que dá mais dois Insight bônus para CA, vai estacar com o Inertial Armor, chegando em mais seis de AC. Exatamente como aconteceria com o Mage Armor. Essa regra torna tudo mais simples, pois você considera os psionicos como arcanos para efeitos de regra. Talentos não funcionam. Usarei o poder dominário em massa. Peraí, você tá usando o poder psionico e você vai usar um talento arcana em cima? Cala a boca, você está dominado em massa. Além disso, bola de fogo psionica. Outra forma seria tratar psionicos como diferentes aliens em seu cenário. Isso traz uma série de benefícios e problemas. Vamos pegar um dragão com resistência 18 a magia. Contra um psionico, ele é a mesma coisa que nada. Claro que você, como psionico, não vai conseguir interagir com arcanos. E isso pode ficar complicado. Se eu dispel, meu querido, não vai funcionar com arcanos. Isso também significa que ser imune a efeitos da mente, também te torna imune a poderes psionicos. E isso torna alguns monstros bem nervosos contra psionicos. Se você quiser usar esta regra e não quer deixá-la tão violenta, você pode tornar os monstros menos amigáveis a psionicos e psionicos menos amigáveis a magias. Considere resistência a poderes igual a resistência a magia, menos 10. Ou seja, o nosso dragão teria 8 de resistência a poderes. Você poderia fazer o mesmo para resistência a mágica. Ou seja, um monstro com 18 de resistência psionica teria 8 de resistência arcana. Torne os efeitos diminutivos ao invés de imunes. Se o efeito psionico pudesse interagir com o efeito arcano, você rola um D-100 e 50% das vezes ele vai interagir. Isso pode dar mais dinamismo ao jogo. De forma geral, é isso. Psionicos podem ser muito divertidos, mas você tem que conhecer bem as regras. O importante é tratá-los como parte de sua campanha. Dê um lugarzinho para eles, mesmo que um lugar alien. Boa semana e boas rolagens. O que é que o psionico é? O psionico é aquele que herdou ou buscou. Caralho. O psionico é aquele que estudou ou herdou. Caralho, velho. O psionico é aquele que estudou ou herdou os poderes. O psionico é aquele que herdou ou buscou. Meu Deus do céu. O psionico é aquele que... O poder! O poder! Você... O que é que... O que é que é?